Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, que Deus abençoe a todos, tá? Começamos agora a nossa oração das 15 horas contra toda inveja, que essa maldita inveja seja cancelada, tá? Estamos aí vivendo os seis dias, esse propósito extraordinário que Deus colocou no nosso coração. Então, quero lembrar a você que os próximos três dias você fique em espírito, tá? Fique na fé, porque Deus vai te surpreender, Ele vai te surpreender. Faltam três dias para acabar o mês, você vai contar testemunhos financeiros nesses três dias. Em um desses três dias, uma bênção vai chegar nas suas mãos e você honra o seu Deus, porque Ele é maravilhoso. Só Ele pode fazer essas coisas, tá? E não esqueça de compartilhar muito, 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 compartilha muito, tá? Coloca nas suas redes sociais, seu Facebook, Instagram e Deus vai abençoar muitas pessoas através de você. E eu peço também que você se inscreva aqui no canal, ativando as notificações, clicando no sininho, na palavra, todas. Quarta-feira, jejum coletivo. Grave isso aí no seu coração. Quarta-feira, jejum coletivo. E monte, meu irmão. É dia de monte, é dia de contar como foi o seu mês, o que Deus fez na sua vida esse mês, como Ele te protegeu, como Ele te honrou. Que seja um mês maravilhoso em nome de Jesus, tá? Irmãos, eu estava aqui meditando numa palavra. Olha o que Deus fala aqui no Salmos 37, do versículo 27 até o versículo 33. Olha o que Deus fala e aqui também está incluso a inveja. Olha que palavra maravilhosa. Em seguida a gente vai orar, pedindo o cancelamento da inveja e beber da água do tratamento da fé, a água da oração. Prepara a sua água aí, tá? Fala assim, ó. Então, aparta-te do mal e faz o bem. Conselhos de Deus, né? Aqui são conselhos de Deus para a nossa vida, né? Aparta-te do mal e faz o bem. E será perpétua a tua morada. Morada é paz. Morada é alegria, é prosperidade. É a sua permanência, né? Será perpétua. Amado, eu estava até conversando agora com uma pastora, né? Sobre um jovem aí que ele faz o bem às pessoas. Ele acabou de ganhar uma faculdade de medicina. Ganhou de presente. E a pastora falou assim. Ele e a esposa, todo final do mês, ele ajuda as pessoas. Eu falei, pronto, tá aí. O resultado da ação social dele, do amor dele com as pessoas, é esse aí. Ganhou uma faculdade. Presente de quem? Presente de Deus. Presente do próprio Deus. Quando você faz o bem e se aparta do mal, porque não adianta fazer o bem e o mal ao mesmo tempo, né? Roubar do rico para dar para o pobre. Tá fazendo o bem, mas tá fazendo o mal. Deus não gosta disso. Deus não se agrada disso. Ele quer que você se aparte do mal e ainda faça o bem. E aí ele te honra. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios, né? Do mal feito, será exterminada, diz aqui no versículo 28. Porém os justos herdarão a terra e nela habitarão. Que maravilha, né? A boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala o que é justo. No coração tem a lei, tem a palavra, a lei do seu Deus e os seus passos não vacilam. O perverso espreita o justo e procura lhe tirar a vida. Mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Não, Deus não vai deixar você na mão de ninguém. Podem te espreitar, podem armar suas armadilhas, ciladas. Deus não vai deixar você na mão de ninguém. Sua boca tem que proferir sabedoria. Seu coração tem que ser firmado na lei do seu Deus, na palavra, os seus passos. Tudo, tudo, tudo o que você fizer, faça na presença de Deus. Você não vai se arrepender. Serve a Deus e você não vai se arrepender. Aí fecha assim, espera no Senhor, segue o seu caminho e ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Então, continua no caminho de Deus. O mais dificultoso, problemas, continue na presença de Deus. Tá bom? Ore comigo agora, tá? Vamos orar pelos nossos seis dias. Chegou o testemunho, você conta, hein? Chegou a benção aí, já manda o áudio dizendo o milagre. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu peço ao Senhor que venha abençoar, Senhor, tremendamente as suas ovelhas. Tirar dos caminhos delas todo o mal, toda a armadilha, todo o ímpio que espreita, que deseja lhe fazer o mal. Senhor, em nome de Jesus, não deixe as suas ovelhas na mão de ninguém, como disse a tua palavra aqui agora. Livra, guarda, protege, dá pra eles a sua bênção. Abençoa os nossos seis dias, meu Deus. Faltam três. Entrega a bênção, envia o anjo, levando um cliente novo, levando um contrato novo, um aumento de salário, como disse aqui a irmã Nalu. Que bênção, os milagres começaram, meu Deus, começaram a acontecer. Até quarta-feira vai acontecer muito mais, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Consagra o nosso copo com água, com poder e unção, meu Deus. Que beber desta água seja livre, curado, restaurado. Poderosamente, eu te peço, cancela a inveja. Cancela a cobiça, olha o gordo, que esse mal não tem efeito sobre a nossa vida. Dá o livramento, Pai. Nós determinamos que a inveja está cancelada. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Graças a Deus. Vamos beber da água? Pega a sua água aí. Glória a Deus. Que maravilha. Está aí, ó. Palavra maravilhosa. Engrava isso aí. Deus não vai deixar você na mão de ninguém. Foi Ele que disse. Ele te garante. Tá bom? Compartilha muito aí. Eu volto daqui a pouco às 18 horas. Se precisar de mim, é só chamar. O milagre chegando, trate de contar que vem muito mais. Amo vocês. Fiquem com Deus. Nove da noite ao vivo.